Pessoal, antes de começarmos o vídeo, eu gostaria de vos pedir para vocês fazerem download desta app aqui. Tem este símbolo, chama-se People. Escreve-se P-E-O-O-P-L-E. É uma rede social nova, onde eu estou, e o meu arroba é o Casio. Eu vou abrir aqui, para vocês verem. Peraí, calma. Olhem só. Vou vos mostrar. Se eu abrir aqui, P-O-O-P-L. É uma rede social muito, muito fixe, onde se eu vier aqui ao meu perfil, posso vos mostrar. Peraí, o meu perfil é aqui. O meu perfil é Casio. Eu não consigo vos mostrar muito bem. Está aqui, deste lado. O meu perfil é arroba Casio. Procurem por o meu perfil. Chama-se Casio. Instalem, criem a vossa conta. E eu vou deixar o link aqui em baixo na descrição. Para vocês poderem, se estiverem através do telemóvel, poderem clicar logo no link e fazerem download. E registarem-se através do meu link. Que eu assim ganho bónus. Bónus. E vocês podem criar a vossa conta. E vão ganhar bónus também. Ok? Pessoal, esta rede social basicamente é uma nova rede social diferente de qualquer outra. Em qualquer outra rede social nós podemos pôr vídeos, podemos pôr fotos, podemos pôr essas coisas. Esta rede social é única e exclusivamente para nós criarmos playlists. Ou tipo, listas de coisas que nós gostamos. Se tu gostas de jogos, fazes uma lista de jogos e outras pessoas que te sigam vão ver que lista de jogos é que tu gostas. Que jogos é que tu gostas. Dar like, comentar e adicionarem esses mesmos jogos a listas deles. Ok? Por exemplo, se vocês forem à minha conta e virem algum jogo que vocês gostam da minha lista de jogos, vocês podem adicioná-la à vossa lista. Se vocês virem alguma comida que eu tenho lá, que eu gosto e que vocês também gostem, vocês também podem adicioná-la a uma lista vossa. Se vocês virem algum, sei lá, alguma coisa, algum eletrónico da Apple, ou alguma roupa, ou alguns ténis, ou... Mano, qualquer coisa que vocês se lembrem que vocês gostem, vocês podem criar uma lista, séries, músicas, filmes, qualquer coisa. Ok? Vocês podem fazer listas das coisas que vocês gostam para mostrar a outras pessoas que vos sigam que vocês gostam disto, disto e daquilo e identificarem-se com outras pessoas da rede social e darem-se likes uns aos outros e etc, etc, etc. E, se vocês conseguirem 10 pessoas para esta rede social, vocês viram influenciadores dentro da rede social e começam a ganhar dinheiro por likes. Tão simples quanto isso. Então, ajudem-me, entrem pelo meu link, criem a vossa conta, instalem a aplicação do People e vamos todos criar uma rede social gigante, uma comunidade do Cásio dentro do People. Bora lá, pessoal! Boas, pessoal! Sou o Cásio e estamos aqui de volta para mais um vídeo! E desta vez estamos aqui com mais um episódio épico da nossa série The Lucky Pixelmon! Não é verdade, pessoal! Estamos aqui com mais um episódiozinho The Lucky Pixelmon e hoje estou aqui com o ProSoldiers! Olha lá, meu pato do Pixelmon que só está perdendo para mim! Perdi duas partidas, já se acha o fodão! Duas seguidas, vai perder a terceira, rapaz! Será? Não sei! Pode ser que sim! Quer apostar? Quer apostar nessa terceira? Eu não aposto porque isto é mesmo o Lucky Pixelmon e tudo mesmo na sorte! É o Lucky Pixelmon, não esquece! Não vale a pena nem apostar porque nunca se sabe o que acontece! Então, pessoal! Hoje estamos naquele mapa Zika, mano! Aquele mapa monstro! Aquele mapa que eu queria faz anos, mano! Quando eu olhei para cá com o Mande Bloco eu já falei Mano, esse mapa deve ser muito brutal! Não, depende! Às vezes há mapas que estão em Mande Bloco e não é lá grande coisa! O que é isso? Kazoo, 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 Kazoo! O que? Peguei! Ah, mano! O que é isso? Arnaldo, level 50! Obrigatório! Ah! Ai! Meu Deus! É ruim ou é bom? Não entendi! Mano, o Arnaldo é o Pokémon da má sorte no Lucky Pixelmon! Sério? Eu peguei! E é obrigatório! Vai ter que estar na equipa! Pode devolver! Pode devolver! Não, mano! Não, não! Agora, dá Poka Give! E pega o Arnaldo, level 50! Que é obrigatório! Acabaste de perder um slot na tua equipa de 6! Para batalhar! É isso aqui? É isso aí! Cada vez que o Arnaldo aparece dá má sorte! Ah, tá! Mas ele é podre mesmo? Ou ele só dá má sorte? Mano, normalmente ele é muito podre! Mas é um Pokémon que é relativamente bom! Mas aqui no Lucky Pixelmon Mano, parece que... Eu não sei por que motivo o Arnaldo, sempre que aparece o dono do Arnaldo mesmo que não o use perde a partida! Mano, há anos de Lucky Pixelmon que eu já gravo aqui no canal e provavelmente para aí 5 ou 6 partidas com o Arnaldo o dono do Arnaldo venceu! De resto, sempre perdeu, mano! É uma cena... É uma cena que não consigo entender! Mas pronto! Vamos lá! Primeiro! Bem-vindo! Apareceu para ti, mano? Uhum! Muito louco, mano! Só o bem-vindo já me deixa... Uau! Já me ganhou! Uau! Só isso já... Meu Deus do céu! Estamos aqui num mapa que parece a salinha, tipo, para começar um jogo de Super Mario está animal! Exato! Está muito fixe! Depois temos aqui plaquinhas, minigames, ginásio e construções! Eu quero ver o ginásio e as construções porque este mapa está tão fixe que eu quero ver primeiro... Carregando, mano! Carregando! Caraca! Como assim? Ginásio e construções! Caraca, mano! Não, não! Vamos deixar para ver na hora! É minecart! Caraca, podes ficar no Game Mode um para mostrar as construções! Vamos ver no fim, mano! Deixa quieto! Vamos ver no fim! É muito brutal, velho! Olha, bem-vindo! Olha, que coisa linda, meu! Deus do céu, mano! Nossa! Estou sentindo que este vai ser um mapa mais lindo! Estes são os mapas que eu gosto! Os mapas que eu quero que vocês me mandem! Façam mapas! Demorem o tempo que for preciso! Eu vou gravar neles e vai ser um vídeo espetacular! Então, por favor, façam mapas assim deste género! Se não conseguirem mexer em Command Blocks ou se não conseguirem fazer, tipo, estas coisas, estas transições com bem-vindo e carregando e não sei o quê! Não precisam! Façam um mapa normal, como sempre, mas bonito! Ok? E mandem para o e-mail que está aqui embaixo na descrição! casiox.gmail.com casiox.gmail.com É esse o e-mail! Ok? Vamos lá! Plaquinhas! Vamos ler aqui as plaquinhas! Carregando! Ó! Ele sabe que demora um tempinho para renderizar, então ele já bota esse carregado! Que coisa normal! Caraca, tem eu aqui, mano! Olha só! Tem o ProSoldier ali com cara de perdedor! Ah, mano, não tiraste a cabeça, mano! Eu vou colocar a cabeça, mano! Aí, ó! Olha o tamanho da minha cabeça! Nossa, que absurdo do cara! Vamos lá, então! Ler aqui! Olhem só! Olhem só a idade, pessoal! Olá, Cásio! O meu nome é Dinis e tenho 13 anos! Sou de Portugal, na cidade de Portimão! Fiz este mapa com muito carinho! Fiz em 2 dias! Mano... Cásio, que absurdo! Ô, coloca aí, mano! Coloca essa cabeça aí! Aí, ó! Tá bonitão! Aí, mano! Bem mais ou menos! Bem mais ou menos! Bom, deixa eu ver o que é que diz aqui mais! Ponto, 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 ponto! ponto, 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 ponto! Muitos pontos, muitos pontos! Depois diz assim... Tá bom! O que é que foi, mano? Tá bom de ponto! Já chega! Ah! Quase esqueci! Manda um... um tá salvado e depois assim este mapa tem sorteio pvp spulif parkour e a deriva o caso vai apoiar aham vamos ver acompanho esta série desde que gravadas com o nioblo muito tempo muito tempo espero que tenham gostado e boa sorte observações tem três baús escondidos dentro dos minigames é um eu já peguei aqui né mano esse arnaldo horrível é já foste aí já perdeste eu não vou pegar mais nenhum também tá bom vamos lá ver então agora minigames bora lá carregando muito fixe isso aí velho muito louco olha só essa linha dos minigames surta aí vamos fazer então um surta aí caraca tem que ele fez comigo mano mano olha esse cara nossa velho ele me ganhou mano ele me colocou no mapa inteiro velho eu vou eu vou até tirar uma print aqui porque o cara tu virou nossa você é muito foda tirei até uma print mano mano e não é por nada mas esta skin que tu estás usando é muito mais fixe que a outra é sério ele colocou essa skin aqui mesmo então esse cara me ganhou vai para o teu lado que eu vou aqui para o meu e vamos lá fazer então o surtaio zinho milton arceu os três mercandis e tu eu ganhei 10 nossa senhora mano arceu os ideias mas o arceu não tem level então é o padrão né não tem level é o padrão assim e o milton e o milton foi o meu e tudo foi levo oitenta então entra um pouco melhor que eu vamos lá voltar já fizemos de sorteio vamos lá ver então o que agora temos aqui spliff bora lá fazer o Spliffzão. Agora... Vai, game mode zero. Ai, pera ai. Game mode zero. To pronto! Estás preparado? Só vamo. Bora lá, 3, 2, 1, começa! Opa, opa... Opa, opa... Otário! Vem cá. Vem cá. Vem cá. Deve dar mais. Droga! Não! Sai. Sai tu. Sai tu. Nossa senhora, mano. Não, eu dropei a pá. Ainda vai. Não, calma aí, eu dropei a pá. Não quer saber, mano. Não quer saber. Eu dropei a pá, cara. É injusto. É injusto? Ninguém te manda eu dropar, mano. Então já ia tentar vencer. Mano, como assim? Eu vou te ganhar no Dibre, mano. Só que nunca, né? Só que nunca. E agora? E agora? E agora? Eu preciso de outra pá, mano. Dropa, dropa uma pá igual aí, vai. Rápido, rápido. Tá aqui, tá aqui a tua pá, mano. Tava comigo. Filho da mãe, cara. Opa, ah, eu tinha visto o baú aqui. Cadê? Não é o inventário! Ah! Eu caí! Droga, cara. Vencedor. É um bloco de esmeralda, não entendi. É pra pôr... Supostamente era pra pôr um Lucky Block a 100%, mas aqui já não funciona, acho eu. Com estes Lucky Blocks não funciona. Se não me engano. Você ganhou o quê? Deixa eu ver. Eu ganhei um bloco de diamante. É, eu ganhei de esmeralda. Não funciona, mano. Não funciona. Aqui com estes novos Lucky Blocks não funciona. Então aquilo que nós vamos fazer é... O vencedor fica com 10 Rare Candies e tu ficas, sei lá, com 5. 5. É, tá bom. Tá bom, pronto. Tá fixe. Deixa eu pegar aqui. Game Mode 1. 10 Rare Candies. Então eu tô com 15. 10 do sorteio e com 5 agora. Ok. Eu tô com 15 também. Bora lá. Já tô então aqui. Ok? Vamos lá então. Sorteio já foi. Spliff já foi. Ander if that you know. Bora lá. Ander if that you know. Ander if that you know. Ander if that you know. Só coloca. Vai. Três. Primeiro só coloca. Dois. Um. Vai! Ai eu caí na água. Ai eu caí na água. De novo cara. Droga. Venci. Ai eu bati na água de novo cara. Droga. Venci. Olha. Ganhaste mais um bloco de esmeralda. São mais 5 Rare Candies. Pronto. Tá. Tá. Eu ganhei 10. Pronto. Mais 10 Rare Candies. Aqui. Tá fecho. Voltamos aqui. E agora temos o PVPzão mano. Não. Esse ai tu vai levar uma surra cara. Esse ai. Vamos ver. Vamos ver aqui. Ah não. Aqui é perdedor vencedor. Cadê a espada? Vamos ver. Cadê os bagulhos? Tá ai no baú mano. Tem um baú aqui. Tem um baú aqui. Duas Rare Candies. Ah. É o baú aqui ó. Filho da mãe. Eu tava vendo esse baúzinho aqui. É. Rapaz. Calma ai. Eu vou colocar a cabeça do caso aqui né mano. A armadura. Bora. Vou botar aqui em normal. É. Vai. 3. 2. 1. Começa o minigame. PVPzaço. 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 Toma. 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 Não. Perdeu meu querido. Eu falo que no PVP você é 4. Não tinha Keep Inventory mano. Não tinha Keep Inventory. Pera ai. No PVP você é 4 cara. Filho da mãe. Dá uma minha roupa. Seu favor. Ladrão. Não. Eu não to com nada. Porque é que eu não to com nada. Não estás. Não ó. Eu tenho. Só o meu inventário só. Tu deve ter dropado por ali. Ah tá. Eu. Pode ser que. Vê se só as Harry Candy não dropou pra mim. Eu to convido. Não não não. As Harry Candy estão todas aqui. Pronto. Deixa-me dar aqui um Game Rule. Keep Inventory True. Sabes porque é que eu sou pato neste PVP mano? Ah. Porque eu tenho que. Não é para ficar batendo que nem louco como antes mano. Se não eu tinha vencido. 10 Harry Candy. Peraí. Ah. Caraca. 10 Harry Candy meu. Brutal. Game Rule. Game Rule. Do Daylight Cycle. False. Anda. Vamos fazer mais PVP. Ah. É mais? Não acabou não? Estás com medo? Vamos chozer. Melhor do 3. Vou até devolver. Até devolvi as Harry Candy então. Vai. Melhor do 3. Vai. Calma aí. Calma aí. Meu coração não tá recuperado não. Dá um Game 1 aí. Peraí. só para recuperar que eu tô com dois coraçãozinhos só. Tá. Recuperou? Calma. Tá recuperando. Calma, calma, calma aí. Pronto. Já tá? Já, 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 já. Vamos lá. 3, 2, 1. Tandru se esponou. Vem? Ae! Viva a mãe velho. Ae! Então, então. Agora já sabendo que tem este tipo de PVP é diferente. Aham. É diferente. Só uma 1. Só uma. Peraí. Vamos recuperar aqui a vida. Será? Nossa, cara. Eu vou te comer uma porrada agora, cara. Será? Vem. Vamos lá. 3, 2, 1. Começa! Não! Falhei. Fuck. Não! Ae! Ah não, não morreu velho. Ah não, ah não, ah não, ah não, ah não. Vencedor! A última. Não, não. Vamos fazer a última. Quem ganhar, ganhou. Ah! Tá bom. Vai, vai a última. Tá bom então. Tá bom então. Vai. Deixa eu pôr a equipe isso. Quem ganhar, ganhou. Pronto. Quem ganhar, ganhou. Quem ganhar, ganhou. Não faz mal. Faz 0-0 outra vez. Filho da mãe. Eu tô muito pistola. Vai. 3, 2, 1. Começa. PV pesaço. Ai, 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 ai. Ah não velho. Droga. Deixa eu te dar aqui. Fiquei com um coração. Fiquei com um coração. Pronto. Ah, toma aqui. Eu tinha pegado já. As 10. 10 rare candy zonas. Só vai. Filho da mãe. Muito bom, mano. Muito fixe. Pra mim era 5. Assim curti. Assim tão curtindo. Ó, o papelzinho tava aqui. Tranquilo, mano. Tranquilo. Bora. Agora, voltar. Deixa eu dropar isso aqui. Daqui é voltar, voltar, voltar. Mano, até a arena do PVP tá brutal, meu. Tá muito fixe, meu. É, mano. Ele customizou até a areninha, velho. É, mano. Mano, por favor, mais mapas assim. Mais mapas como este. Com minigames rápidos, fáceis, interativos, divertidos e bonitos, mano. A sério. De verdade. Vamos lá meter aqui em Peaceful. E agora vamos ao último minigame que é parkourzaço. Já estás lixado. Nossa. Eu já vi que tem mesmo. Logo que eu tô lixado. Mano, mas olha pra esse parkour lindo, mano. Mano, o mapa todo em si, mano. Este tipo de mapa quase que dava pra pôr pra fazer download, mano. Para ser daqueles mapas tipo de meta em site para fazer download para o pessoal poder jogar nele. Mano, tá muito louco. De sério. Bora lá. Game mode zero, hein. Tá, tá no game mode zero. Dinis, a sério. És um grande criador de mapas. De verdade. Parabéns, mano. Parabéns. Se puderes fazer mais mapas, faz. Porque, por exemplo, o Riquelme, que é tipo o maior criador de mapas aqui do Lucky Pixelmon. Que faz mapas gigantescos com muitos detalhes e muita coisa. É um estilo de mapas do Lucky Pixelmon. Agora o teu é um estilo bem diferente, mas muito chamativo, muito bonito. Faz mais mapas, Dinis, que eu vou jogá-los. Ok? Bora lá. Um, dois, três. Eu já caí. Me dei a mão, caí à toa. Caí à toa. Meu Deus, eu preciso de impulso. Eu preciso de impulso. Eu tô... Mano, para de me bater, meu. Não sabe jogar ou joguinho nos jogos, mano. Jogos ou joguinho. Ah não, eu não consigo pular desse bloco. Mano, é impossível... Mano, aquela... Aquilo nem é cerca, mano. Aquilo é impossíbrio. É impossíbrio. Eu não consigo acertar o primeiro pulo, cara. É porque é um pulo difícil, mano. É um daqueles pulos, tipo, com mais do que um bloco. Como é que faz? No! No! Mano, como é que faz esse pulo aqui, cara? Tens que apanhar impulso, mano. Apanha impulso. Não podes subir em cima do bloco. Tens que apanhar impulso lá atrás. Tá, calma aí, calma aí. Não consegues assim, mano. Apanha impulso lá de trás. Como assim? Ah, tá. Tipo, pulo. Isso. Agora salta. Ah, tá. Entendi. Entendi. Tens que apanhar bastante impulso. Vai. Não, tens que saltar bem depois. Saltaste muito em cima. Isso. Ah, tá. Isso. Agora entendi. Ok. Vamos lá. Com calma. Sem muita pressa, que estamos bastante avançados agora. Porque ainda falta a parte mais difícil para o Pro Soldier. Agora entendi. Isso aqui agora. Nossa, que é difícil. Olha para mim. Já consegui um pouco. Vai, vai, vai. Ah, tá. Aqui não dá. Não pode parar. Não pode parar. Separar aqui dá ruim. Não, não. Podes parar. Eu parei. Só que podias, tinhas que correr depois. Não podias saltar tão rápido. Vamos lá. Para a piscina. Eu acho que você vai errar. GG. GG. Parkourzão. Mais dano rare candies para mim. Esse parkour ficou bonito, velho. Mano, tá lindo demais. Aqui é um bloco de esmeralda. Então eu pego cinco. Cinco, cinco. Aham. Lindo demais. Muito criativo. Bastante colorido. Mano, a sério. Não consigo dar mais adjetivos. Aliás, consigo dar muitos mais. Mas vou estar aqui meia hora. Tá mesmo bom, mano. Tá mesmo fixe o mapa. A sério, de verdade. Vamos lá. Chinás e construções. Não, não, não. É abrir look block. Vamos lá abrir look block. Aqui sim. Espaço aberto. Bora lá. Quantos hurricane você tá? Eu tô com trinta e uma. Eu tô com quarenta e cinco. Boa, boa. É isso aí. Não tá mal. Três, dois, um e bora. Bora. Game mode. Zero. Zero. Três, dois, um abrindo. Já aqui. Galinha. Dódrio. Ah, mano. Sai. Ah, tô vendo que só vai vir coisa podre, velho. Meu Deus do céu. Dodrio level 33? Não. Vigoroth. Dupyder. Cradilly. Pronto. Pode ser que seja necessário. Hira Cross. Vamos capturar. Pelo sim, pelo não. Não veio nada. Opa! Level 48. Ia ser de level 50. Dragonair. Ai, mano. Swillow. Sai, 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 Swillow. Sai, Swillow. Sai, Swillow. Eita, pega! Ah, tá. Não, não, não. Droga. Walrein. Venonat. Toxicroak. Ok. Ok. Macuquita. Não veio nada, meu. Grodon, mano. Grodon. 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 Nossa Senhora. Caraca, não me veio nada, meu. Não veio nada pra ti? Tapa o bulo. Tá vendo quase nada. Tô muito lixado, velho. Tapa o bulo, pessoal. Infernape, 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 Infernape. Nossa, mano. Ainda não veio nenhum lendário pra ti? Nenhum, mano. Nenhum. Nossa Senhora. É, já tava reclamando muito. Daqui a pouco é Pokémon Reverso. Aí eu tô lindo. Ai, Tchu. Baltoi. Não. Timburos. Ai, mano. Parem de me bater, meu. Pronto. Já não me batem mais. Jigglypuff. Jigglypuff, mas... Ah, Metagross. Ok. Caraca, não me veio nada, meu. Toda outra pinch, durante... O que é isto? Tá, não me veio nada. Não me veio nada de bom. É sério, mano? Celestila! Nada. Pelo amor da santa. Nada, 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 nada. Tô com a equipe mais podre de todas, mano. E ainda tem que ter o Armaldo na equipe. Era, tem que ter o Armaldo na equipe. Nossa, eu tô... Já perdi. Esse aqui eu tô lixado. Ok. Vamos lá, mas é montar a equipa já de uma vez aqui. Já bota a máquina de troca aí, vai. Que máquina de troca o quê? Filho da mãe. Cara, vou colocar esse Dragonair aqui e vou pegar esse Metagross também. Meu Deus do céu, mano. É sério, 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 mano. Vai, Casio, cadê? Cadê o quê? Cadê, mano? Fala que é reverso. Senão eu fico... Tô ferrado. Vai, vai. Tô querendo ver essa máquina de troca ainda. Não tenho máquina de troca, mano. Ah, vou colocar as coisas no ar seus então. Não, não coloques. Espera, deixa eu fazer a equipa. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Deixa eu fazer a equipa. Botei uma Hard Candy nele. Olha, e não ponhas Hard Candy com Game Mode 1. Os dedos ladrão. Ah, é. Não, tô no Game Mode 0, ó. Tô no Game Mode 0. Eu gastei uma Hard Candy. Pronto. Ah, já montei a tua equipa. Porque é reverso. Cê vai pegar o Arnaldo pra você, Otati. Eu tô lixado com isto, mano. É sério. Trouxa. Ele ficou obrigatoriamente na equipe porque ele tava esperando o dono dele. Você, seu palhaço. Aí, ó. O seu Arnaldão aí. Pelo amor de Deus, mano. É sério. Nossa, eu tava sonhando. Mano, se não eu fosse reverso, eu tava muito lixado, mano. Mano, tu tens de uma equipa animal, mano. Nossa. Um Metagross, velho. Tu tens de uma equipa animal, mano. Vai tu lixando. Eita, pega. Calma aí que eu fui desafiado. Vai. Ah, tá. Esse aqui. Mewtwozão. Pelo amor de Deus, mano. Tome esse inferno da EPI pra você. Essa foi a tua equipa, mano. Essa foi a minha equipe, mano. É todos os pokémons que eu consegui pegar, velho. Só tem pokémon podre, mano. Não tem nenhum evoluído. Pelo menos aí do outro aí, cara. Eu não acredito nisso, mano. Isso. Esse lixo aí que você tem. Vou colocar tudo no Groudão. Vai ter de ser. Vai ter de ser, pessoal. Tá. FIRIE BLAST. A gente já vai, já troca aqui. Caraca, mas esse Groudão só tem Ataque Fish, mano. Martelo Army. Caraca, tá lixado, cara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. PLEASE. 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 Nem sei o que que eu faço Ah, não vou pôr Ah, eu vou colocar tudo no meu tio Pissar Strike Vou colocar no lugar desse É, foi bom porque eu não tinha nada de ataque nele Switch Tá, tá bom Assim, e vamos aqui agora Tá bom Opa, 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 opa Deixa eu ver Não é que seja necessário Pra ser sim, muito sincero Ahm É Vou pôr pelo sim pelo não Mas acho que não vai ser necessário Meu tio Vai, vai, vai Vai, vai, vai Pronto, tô pronto Eu também Vou aqui então agora pra vermos as construções Pessoal Exato, a gente tem que ver as construções dele, cara Isso é que eu quero ver Carregando Vamos lá Meu Deus do céu Eu vou colocar o carrinho e eu vou normal Eu também Ele falou que você podia ir no game mode 1 Não, mas eu quero ir no carrinho, mano Vai Tá, vá Vai, tu primeiro Tá, tá, tá Vá Fui Caraca, mano Ah não Olha isso Olha isso Em dois dias foi feito este mapa, mano Olha isso Que da hora, mano É um casião O Mewtwo Que monstro Ah, mano Por que tem o Mewtwo aqui atravessado? Era Olha isso O pixel art do Mewtwo, mano Que brutal, velho Nossa Eu gosto de todas as pokebolas Que coisa linda, mano Caraca, muito fixe, velho Olha isso Olha isso, mano Pokeball, Greatball, Ultraball, Masterball, Parkball Sir vs Pro Que louco, mano Nossa Que louco, meu Nossa A sério, a sério A sério Grande mapa Grande mapa Espetacular Caraca Olha essa arena Olha a arena, mano Olha a arena, mano Tem um verso aqui no jogo Caraca, velho Muito bonito, meu A sério É dos melhores mapas que eu alguma vez já joguei De pixel Não, é o melhor mapa que eu já participei Com certeza Mano, de verdade É dos melhores E olha que se calhar tá No meu top 3, mano No meu top 3 Dos melhores mapas que já joguei De look e pixel, mano Tá Animal E olhem que são muitos anos De gravar look e pixel, mano Nossa Muito brutal, velho Tá brutal Tá espetacular o mapa De verdade Vamos lá, pessoal Sorteio contra sorteio Bora Barra Poké Hill E bora Ah, pô, isso é Poké Hill Deixa eu mudar aqui Poké Hill Ai meu Deus do céu, mano Ei Vai Entre Caraca, tá dificilado Vai, atira lá Atira lá, vai Vai, atirei Atirei, atirei Ele vai voar Pronto, já está Aí, foi Bora Nossa, tu acha nível 100, mano É, eu botei nível 100 Filho de uma mãe Gastei tudo nele No ground Ele tava nível 80 20 nele 10 no ground Ui, 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 ui É, foi um pouco melhor Foi um pouco melhor Ui, 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 ui Eu vou ajeitar a câmera Assim, tá bonitinho Ah! Ah, você tem recover, né? Eu acredito nisso, mano Eu sabia que aquele recover Que eu pus ia ser Filho da mãe Filho da mãe Para de usar recover, filho da mãe Não vou, parado Você vai gastar todos os meus Psy Strike Pois vou, pois vou São 10 São 10? É Estou lixado com isto Vou mandar um Psy Wave agora Para te deixar sleep Obrigado Que filho da mãe, cara Eu estou usando todos os ataques diferentes Que eu tenho aqui Já que eu sei que você está fazendo Ai Ai Uma abertura Está carregando Uma abertura para mim, pessoal Uma abertura para mim, pessoal Ae Caraca, Hyper Voice Uma abertura para mim, pessoal Mais uma abertura para mim, pessoal Ae Caraca, velho Vai, Psy Strike Ai Psy Strike Para de usar isso, cara Não vou parar Não vou Para de usar Para de usar o Psy Strike Você vai acabar com o Psy Strike, cara Tchau Filho da mãe, velho Tchau Vai, Groudon Bate nesse lixo Martelo Army Não, mano Como é que não tira tanta vida Essa porcaria É um ataque de lutador, amigo Carceus Já aguenta Esse animal Mano, eu estou cheio de ataque Você vai ficar usando o Recover Eu vou dar um War Power O que é que eu uso? O que é que eu uso? O que é que eu uso? O Groudon está brutal, mano Pensa, 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 pensa Não vai tirar muita vida Porque não tem muito Power, pessoal Vai ser assim Que? Boa Boa Ah, não, velho Boa, boa Boa Mega Drain Boa Boa Boa, boa, boa Não, não tirou muita vida Vai Habs Lane Vamos ver Não tira a vida Fuck Fuck Não tira a vida do Celeste Não tira a vida do Celeste É, o Celeste é metal Ele é metal Ele é metal Não, é fantasma, mano Acho que é metal e fantasma Isso, é metal e fantasma Vai, vai, vai Derrota, derrota Derrota, derrota Boa, Arceus Pronto Fizeste um bom trabalho O Mewtwo e o Groudon foram com caraças Ok Peraí Como é que Tu não tens a vida toda, pai, não? Não Ah, é que bugou E diz que tens a vida toda É, bugou Bugou Não, bugou e disse pra mim Que ele não tem nenhuma vida Não, vai ficar a vida toda What the fuck Não, mas deve ser bugado Pronto Vamos lá Tá, vou usar o Mega Drain Tchau Pronto Próximo Quê? Já foram três, pessoal É porque só te faltava isso de vida, mano Ele é que bugou Ah, mano Eu não sei Eu vou usar esse Super Power Ah, ê Ah, ê Ah, ê, ah, ê Boa, boa, boa Mano, o Metagross vai arrebentar O Metagross vai arrebentar Despawn Eu te dei um Metagross bom, mano Foram quatro já O Metagross vai arrebentar Metagross Take down Foram quatro já Ahm Vai Vai Tira, 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 tira Não, o seu vai arrebentar o meu Boa Boa Não, não vai dar Não, não vai dar Boa Cinco Pokémon que já foram Não vou precisar de usar o Armaldo Nem com o Armaldo eu vou perder, mano Não, bota o Armaldo Bota o Armaldo Se eu ganhar, bota o Armaldo Se eu ganhar dele, bota o Armaldo Vamos ver Ahn Nossa, não tem nada Pera, se tu ganhar do Metagross Peraí, vou por o Armaldo Vai De uma vez Não tem ataque esse aqui Não tem ataque Não tem Como assim não tem ataque? Ah, não, tem sim Tem, sim Tem, sim Vai, eu quero ganhar pelo menos do Armaldo Vai Eu quero ganhar do Armaldo O que eu faço? O que eu faço? Vai assim Tchau, eu vou ganhar do Armaldo Não, eu vou ganhar do Armaldo Tiveste sorte que não te ataquei primeiro, mano Tiveste sorte que não te ataquei primeiro Vai, infernei pra agora O infernei pra tá forte Ou não, né? Vai, Metagross, finaliza, vai É o último que você tem, a Metagross? Não, ainda tenho mais dois Acabou Foi, perdi G, G, Zão Mano Mas, partida muito fixe De verdade O mapa, lá está É aquilo que eu vos digo, pessoal O mapa ajuda demais A um vídeo destes ser épico Nossa Essa entrada Ser versus Pro Linda demais Mano, de verdade O mapa tá espetacular O mapa ficou espetacular Eu já tirei umas 10 prints desse mapa Muito lindo, velho Peraí Que eu quero ir outra vez Olha isso Não, não Só essa entrada, meu Essa entrada Olha aí Olha pra trás Mano Pessoal Espero então que vocês tenham gostado Deste Lucky Pixelmon Reverso Se vocês gostaram Não se esqueçam De deixar o vosso like Não se esqueçam De partilhar o vídeo Por todas as vossas redes sociais Comentem muito Comentem muito Mandem mais mapas como este Por favor Olhem que coisa espetacular A despedir-me Enquanto estou a andar Por um monte de construções lindas Olha esse caso aqui Mano, esse caso está bonito O cara foi fiel em cada detalhe Até a Lucky Block Ficou espetacular Ficou exatamente como é Lindo Lindo Like, partilhem Comentem Mais uma vez então Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Pessoal Fiquem bem Tchau